Mãe do Senhor, povo de Deus, uma ótima segunda-feira, né? Uma segunda-feira de paz, de vitória, de conquista e de realizações de sonhos. Eu venho aqui pra te dizer uma coisa, grande tem sido a fúria do adversário na tua vida, né? Deus tem contemplado como Satanás tem trabalhado dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio da tua família, né? Grande tem sido as afrontas, grande tem sido as humilhações, mas eu vim aqui te dizer que o teu barco não vai naufragar, porque o Senhor está no controle do teu barco. Você pode até achar que tudo está acabado, que tudo é o fim, mas ainda não é o fim de todas as coisas. E eu vim aqui te dizer uma coisa, descansa o teu coração, porque os humilhados serão exaltados. O soberbo Deus abate, eu não sei quem está te humilhando, eu não sei quem está te mausacrando, eu não sei quem está te pisando, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse cativeiro, Deus vai mudar essa situação que você se encontra. Talvez você esteja passando aí por situações adversas, situações que você olha para um lado e para o outro e não vê solução, situação que você acha que nada vai acontecer, situação que você acha que está tudo acabado, que ninguém se importa com você, que ninguém olha para você, que as pessoas fazem pouco caso de você, desdenham de você, que as pessoas muitas vezes te magoam com palavras, te machucam, te machucam, e muitas vezes você dorme e acorda muito triste com palavras que machucam, palavras que dói, e eu costumo dizer que a palavra dói mais do que um tapa na cara, não é verdade? Muitas vezes você recebe palavras que dói na alma, que dói na alma, que a sua autoestima fica lá embaixo, a sua autoestima fica lá embaixo, sabe o que é lá embaixo? Lá embaixo, e aí vem um choro, muitas vezes vem até a depressão, vem a vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, e dizer assim, Senhor chega, basta, eu estou cansada de sofrer, eu estou cansada de ser humilhada, eu estou cansada de ser desdenhada, eu estou cansada de ser zambada, eu estou cansada de as pessoas fazerem pouco caso de mim, eu estou cansada de ser excluída pela minha família, pelos meus irmãos de igreja, eu estou cansada de ser excluída pela sociedade, meu Deus, que tanto sofrimento é esse? Ah, Senhor, dói na alma, é assim que você pensa, é assim que você fala com Deus, não é verdade? Porque muitas vezes o homem, ele olha a aparência, e muitas vezes ele olha para você, vê um sorriso no teu rosto, não é verdade, não é assim, vê um sorriso no teu rosto, mas não conhece o teu coração, o que está aqui dentro, não sabe o que você tem passado dentro do teu lar, não sabe o que tem acontecido na tua família, é muitos levantes, é muitas batalhas espirituais, é muita guerra, é muita guerra, todo dia você mata um leão, mata um leão, para não acontecer o que tem acontecido dentro da tua casa, às vezes você até evita de falar, às vezes você evita até de conversar, de se expressar, de desabafar os teus problemas para as pessoas, você até evita arabadaço, você até evita de ficar fazendo comentários dentro de casa, porque quando você faz algum comentário, as pessoas acham que você está jogando piada, as pessoas acham que você está falando para atingir, aí começam as contendas, começam os bate-boca, começam a aramantaragaço, os apontar de dedo, o julgamento, não é assim que muitas vezes acontece dentro da tua casa, aí muitas vezes, quando você vai falar algo que está errado, algo que você não se agrada, algo que você não gostou, aí o vento se levanta, o homem se levanta, o filho se levanta, o marido se levanta, os parentes se levantam, os vizinhos se levantam, aí você olha para um lado e para o outro, dizia, Senhor, o que é isso? Que tanto levante é esse? Que tanta perseguição é essa? Que tanta humilhação é essa que eu estou passando? Aí o Senhor diz, acalma o teu coração, porque eu tenho contemplado o teu coração, o homem pode olhar por fora, mas eu olho por dentro, descanse o teu coração, fique calmo, não se desespere, não se precipite, em fazer algo arabadaço que não é na permissão de Deus, Ai, quanta decepção, né, pastora? Ai, pastora, é muita decepção, dói na alma, araço, dói na alma, pastora, dói na alma, pastora, se ela não sabe o que eu estou passando, eu estou passando por tanta perseguição, eu estou passando por tanta calúnia, tanta defamação, eu estou passando, pastora, por coisas que eu nunca imaginei em passar, aí eu te digo, nessa manhã, acalma o teu coração, porque vai passar. Quando vem as perseguição, quando vem as calúnia, quando vem as defamação, quando vem os apontar de dedo, quando vem as admiração, é sinal de bênção, é porque bênção está por vir na tua vida, e eu tenho certeza, e tenho convicção, porque eu tenho experiência nessa área, de que quando alguém se levanta, de quando o vento se levanta, quando a tempestade se levanta, araço, quando alguém, araço, fala mal testemunho contra araço, aí Deus, araba, araço, Deus chega no cenário, para mudar a história, para mudar o quadro, para mudar a situação, araço, da sua vida, araço, eu tenho experiência nisso, quantas vezes já passei por luta, já passei por humilhação, araço, já passei por perseguição, mas não fui eu que venci, mas o Senhor venceu por mim, e eu tenho certeza que o Senhor vai vencer essa guerra, porque essa guerra não é minha, não é sua, essa guerra é do Senhor dos Exércitos, essa batalha, eu e você não temos o que pelejar, mas o Senhor peleja por mim e por você, escuta bem, mas você está dizendo, pastor, eu tenho orado muito, eu tenho buscado muito, e grande tem sido as afrontas, grande tem sido o levante, parece que quanto mais eu busco, mais o diabo se levanta, escuta bem, mas se levanta para cair por terra, e o nome de Deus ser glorificado na minha e na tua vida, escuta bem, não se preocupe quem está se levantando, não se preocupe quem está te humilhando, mas pastor, a humilhação está sendo demais, escuta bem, acalma o teu coração, fica em paz, descanse, porque o Deus de Israel não dorme, araço, e ele está vendo o que você está passando, e essa prova, eu tenho convicção que vai passar, é sinal de muitas vitórias, quando a luta é grande, é sinal de muitas bênçãos, que está por vir, que está por chegar no teu cenário, então acalma o teu coração, fica em paz, porque Deus vai te dar vitória, a vitória está pertinho de vir, e você nem imagina, então não desista agora, aguente a pressão, aguente um pouquinho, se cale, e não procure abrir a tua boca para falar coisas que não provém de Deus, porque quando você abre a tua boca para falar algo que não provém de Deus, aí você perde até a benção, mas fique quieto, não fale nada, não discuta, não bate boca, não bata de frente, porque tudo que o inimigo quer, é que você bata de frente com os teus adversários, e só ore, só pague o teu preço, só jejum, só busque, desça pela madrugada, porque depois você vai ver o que Deus vai fazer, Deus vai descer no teu cenário, e vai mudar a tua história, e vai ser impactante, fica com essa palavra, compartilha, assina o meu canal, Pastora Rose Machado, me ajuda aí a compartilhar, me ajude aí, para que o meu canal venha crescer, venha fluir, quero agradecer a todos que deram likes, eu quero agradecer àqueles que compartilharam, eu quero agradecer àqueles que assinaram o meu canal,